Yeah! Fala aí, molecada! Linker na área, trazendo o nosso terceiro e último vídeo de hoje aí, mano. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar do evento que chegou agora no FIFA, né? Que é o evento da UEFA Champions League dos jogadores live que vão upando a cada jogo que os times deles forem passando de fase, né, véi? Então, são 21 jogadores. Vocês dão uma olhada lá, provavelmente tem no Twitter da EA. E tem aqui também na central do FUT aqui, ó, nesse vídeo aqui. É só você ver o vídeo que você vai conseguir ver a seleção. E eu quero falar uma coisa pra vocês, e que quem investiu na dica, que eu dou sempre aí, véi, de comprar os jogadores ouro comum por 300, 350, tá lucrando bem, cara. É a trade mais segura do jogo e provavelmente uma das mais lucrativas quando sai evento. Vou mostrar uns jogadores rápidos aqui pra vocês. Todos esses jogadores que vocês estão vendo aqui, eu paguei entre 300 e 350 coins. Olha esse Viergever aqui, véi, que eu comprei por 350 e vendi por 1.700. Coloquei um que 1.900 vendeu, a 2.000 vendeu. Então, tá vendendo demais, olha aqui, a 2.000. E tem vários outros aqui também vendendo todos, que eu paguei 350. Aqui dá pra vocês verem. Nesses aqui, dá pra vocês verem que eu paguei 350. Vamos ver se tem algum Viergever aqui só pra lá, ó. Viergever, paguei 300 coins, mano. E coloquei pra vender ali, vocês estão vendo? 2.000 e 1.700 e tá vendendo tudo, cara. E eu tenho mais jogadores ainda lá no clube. Então, essa dica é muito boa. E outra dica aí também pra vocês, rapaziada. Laterais franceses. Vou mostrar aqui pra vocês antes de fazer o DME. Primeiro vai vir a dica, depois a trade, né, mano? Lateral esquerdo argentino também tá da hora. Tá subindo o preço aqui, ó. Vocês podem ver que, ó. Tá diminuindo. Então, lateral esquerdo argentino tá subindo também. Boa dica de trade. Lateral esquerdo. Francês também tá subindo. Dá uma olhadinha pra vocês verem que quase não tem. E ainda mais se for lá da Ligue 1, véi. Se for da Ligue 1 aí que o negócio peteca mesmo, ó. Aqui não tem da Ligue 1 a 1.200, mano. 2.200, vamos ver. 2.200 que subiu o preço agora. Eu tava fazendo trade antes que isso aqui é agorinha, mano. Vendendo a 1.300, comprando de 1.000. Agora já tá 2.200, véi. Se liga só o tanto que subiu. Então tá aí. Dica de trade pra vocês. Lateral direito também tá caro. Francês da Ligue 1. Dá só uma olhadinha aí também. Mais ou menos o mesmo valor. 1.800, 1.700 coins. E também isso aqui provavelmente deve tá funcionando com lateral esquerdo e lateral direito italiano da Itália. Provavelmente com lateral esquerdo e direito também da Premier League inglês. Deve tá funcionando aí com todas essas nacionalidades. Aí vocês dão uma olhada aí. Eu não vou falar demais pro vídeo não ficar muito grande, beleza? Dica de trade então insana aí pra vocês. Que com certeza vai passar, véi. Talvez aí se você quiser conseguir aí também tentar pegar uns caras ouro comum. Vamos ver aqui se dá pra pegar. O ouro comum, o que mais valoriza aqui eu sempre faço com defensor, mano. Vamos dar uma olhadinha que defensor só se dá pra pegar. O defensor ouro comum a 300 ainda. Eu acho que dá pra pegar alguns, hein? 300, 350. Ó, tem alguns aí passando. Olha aí esse aqui, ó. 300. Acho que dá pra pegar alguns ainda. Dá uma testada aí. Pra vender pelo menos por 650, 700. Eu coloquei uns lá 900. E eu acho que vai vender, velho. Mais tarde, se der certo, eu posto pra vocês lá no Instagram. Se você ainda não me segue, o link tá aí na descrição. Lembrando que tá rolando um sorteio lá, véi. Dá aquela passada lá pra conferir, beleza? Vamos lá então aqui pro DME dessa semana. Galera, saiu três DMEs aqui. Faro de gol, revolução, precisão. E saiu esse aqui do Jonathan Tah. Pra você pegar aqui esse DME aqui, galera, ó. Esse aqui, do Bayern Leverkusen, você tem que ter um zagueiro de lá. E lá nos objetivos semanais, você tem que marcar 10 gols com um jogador alemão em vitórias do Division Rivals. Então esse é o requisito pra você pegar esse jogador e colocar ele aqui. E posteriormente, quando eu conseguir esse objetivo, eu trago aqui esse outro DME, como que faz, da Alemanha, pra vocês. Pegando aí então o Jonathan Tah, beleza? Vamos lá então pros DMEs. Galera, todos esses DMEs aqui vocês vão poder copiar, que vai dar certo. Mas olha só como eu fiz aqui, ó. Eu usei aqui a defesa turca, MC atacante meia-esquerda, Premier League, atacante MC e meia-direita, Ligue 1, todo mundo francês. O que provavelmente deve tá caro. Eu só usei porque os meus é a maioria negociável, né? Vamos dar só uma olhadinha aí. Tá de boa. Provavelmente posições mais específicas, como meia-direita, meia-esquerda, lateral-esquerda, lateral-direito, vão estar mais puxados, beleza? Vou falar o nome dos jogadores pra vocês. Vocês vão poder copiar de boa esse aqui, beleza? O goleirão é o Demirel. A gente tem o Junior Caissara, Kone, Reyes, Adriano, Baurigol, Capelli, Drinkwater, Iwobi, Rodelin, Mitrovic. E acabou, mano. Vamos mandar pacote ouro de jogadores e vamos pro próximo DME. Galera, no próximo DME aqui chamado Revolução, a gente precisa de jogadores da Bundesliga no mínimo 1, jogadores da mesma liga no máximo 6, jogadores do mesmo país no máximo 4, a classificação geral do time 79, entrosamento 85. Vocês vão poder também copiar o meu. Se quiser saber como eu fiz, foi da seguinte forma. A defesa usei todo mundo da Bundesliga, do meio de campo aqui do volante pra frente, todo mundo da Cautua, beleza? Foi assim que eu fiz então, bem de boa, você pode usar esse mesmo desenho e fazer defesa de uma liga, volante pra frente de outra liga, beleza? O goleirão aqui é o Adler, a gente tem o Klanter, temos o Bender, Elvedi, temos o Max, Montolivo, Samu Castilejo, El Charawi, Mandragora, Mandragora, Chic, Lasanha e acabou, né mano? Vamos mandar e vamos pro último agora. Manolos, no último aqui agora e mais chato de fazer é chamado de precisão. A gente precisa de um jogador do Bayern ou do Chelsea, jogadores da mesma liga no máximo 3, jogadores raros no mínimo 3, jogadores comuns da UEFA Champions League, esses azulzinhos no mínimo 2, qualidade exatamente ouro, jogadores de entrosamento do time, né? Buguei, 90 mano, como que eu fiz aqui então? Defesa, Premier League, beleza? Coloquei esses caras aqui pra dar o entrosamento necessário pra vocês poderem copiar e aqui no ataque, bom, desliga, cara, vocês podem usar esse mesmo desenho se vocês já tiverem algum dos cartas azuis aqui, porque se você for copiar o meu, vai sair caro pra você, mano. Então o que eu indico pra você é fazer aqui a DME anterior, abrir o pacote e ver aí quem você tira, beleza? Então o que acontece? Você vai tentar usar aqui, por exemplo, se você tiver um jogador na defesa aqui, na parte da defesa, que seja da Premier League, usa ele. Se você tiver um atacante aqui azulzinho da UEFA Champions League da Série A Team, aí você usa ele. Se do nada, se você não conseguir de jeito nenhum fazer, você copia o meu, beleza? Não sei se dá pra comparar o preço aqui, não dá pra comparar o preço com esses caras aqui, né, mano? Não dá sim. Inclusive esse aqui é até negociável, olha só, rapaz. Mas eu vou mandar ele esse mesmo, não tem outro. Não tem outro, vai ser você. Ou se não eu pego em negociável, né? Vamos lá então, rapaziada. Talvez eu tiro ele e coloco outro, porque o meu vai dar um entrosamento normal, beleza? Vocês podem fazer aqui então. O goleirão é o Kepa no gol. A gente tem o Lawton, o Smalling, Tonkins, Fux, Omar Mascarell, Ruddy, Gondorf, Harit, Di Santo, Bittencourt, o Sahin, e não, o Sahin não tá não, galera. O Sahin não tá. Eu vou só ver aqui se o Bittencourt é inegociável. Eu vou tirar esse cara daqui, porque eu não preciso dele, né? Vou colocar aqui os meus que eu vou usar, que é o AQ, de volta. E eu já volto então. Vamos lá então, galera. A gente recebeu o pacote de jogadores raros. Vamos lá então receber os nossos gloriosos packs. Vamos ver se a sorte sorri pra gente. Vocês estão vendo que tá vendendo lá. Já vendeu mais alguns. A gente já tá com quase 3 milhões e 200 lá. Tem um pack bronze aqui, velho. Vamos abrir então primeiro esses aqui. A gente quer um bronze ali no meio, né, velho? Vai descer a parada aí, nem vai brilhar, nem vai acontecer nada, porque são jogadores comuns da UEFA Champions League, né, mano? Vamos só ver quem que é. MC do PSV, Gutierrez. Esse aqui eu vou apertar X direto, mano. Porque não sai, não dá walkout mesmo, né? Os caras falaram que é pra eu parar de falar, sai de trás da carta, mano. Não sei se tem algum problema comigo, mano. Que isso. Tudo que eu falo tá errado. Então vamos lá queimar o bronze, velho. Vamos queimar o bronze aqui, só pra dar aquela queimada mesmo. Eu vou apertar o X direto aqui. Mandar todo mundo pro clube pra abrir os outros. Vou queimar ali também o pacote da UEFA Champions League, porque eles não têm objetivo algum pra gente, né, mano? Só pra vender mesmo. Só pra vender. Esse aqui vamos pegar só pra vender. Eu duvido muito que a gente tire alguma coisa nesse pacote aí. Já vou apertar o X também, porque não sai nada lá de trás. Vamos ver quem veio, porque a gente pode vender isso aqui por um preço razoável. Provavelmente esses aqui vão ser baratos. Vou mandar todo mundo pro clube. Depois eu vendo. E agora vamos pros packs que realmente interessam, né? Os únicos dois que interessam. Já apertei o X aí. Só um raro, velho. Eu nunca tiro ninguém nesse negócio aqui. Nunca sai nada pra mim. Vamos ver aí se abre pelo menos a aba. Abre que dia, né, mano? Já vou apertar o X. Deve ser o Seri. Ou qualquer outro cara bem ruim mesmo. Porque, ó. Não é o que esse E. Pior ainda, galera. Tem muito cara aqui que dá pra vender. Ó, o Zagueiro Alemão. Esses caras aqui não vão passar em branco, não, mano. Vou vender todo mundo. Olha aqui, ó. Deve tá caro. Só pra vocês verem lá, ó. 1.500. Então vem no time de vocês aí, beleza? Sem enrolar. Já apertei o X. Pacote ouro. Pequeno jogadores raros. Que nunca vem nada. Desceu. Cadê? Abre. Não abre. E o francês volante da Romanes 11. Galera, e o vídeo de hoje, então, foi isso, velho. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aquele like insano pra caramba. Se você não é inscrito aqui no canal. Tá aqui pela primeira vez. E curtiu o conteúdo? Se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. A gente tem pelo menos um vídeo por dia, todos os dias, às 18 horas, no horário de Brasília. Às 22 lá em Portugal. Como vocês podem ver aí, continua vendendo. Dá uma olhada no clube de vocês. Provavelmente pode ter jogadores que estão valendo muito. Principalmente jogadores franceses de nacionalidade boas. Que é como eu indico vocês a investirem aí. E é nóis, então. Tamo junto demais. Deixem nos comentários quem foi o melhor jogador que vocês tiraram. E é nóis. Até amanhã, no vídeo de amanhã. Que eu ainda não sei o que vai ser. Tamo junto demais. Um abraço a todos. E eu fui. Um abraço a todos. O que vai ser? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.